Como se tornar o melhor martelinho de ouro na sua cidade? Esse foi o tema da nossa 33ª aula, a última aula desse ano de 2019. E aqui estão alguns pontos que foram ticados ao longo dessa aula. Você vai ter que aprender a lidar com os imprevistos. Eles sempre vão aparecer, tanto para mim, aparecem até hoje, quanto vão aparecer para você. Pense antes de fazer, muito importante. Antes de perguntar, antes de afirmar que o seu problema é granulação, que o seu problema é ondulação, cara, pense, realmente será isso o seu problema? Será que você não está tentando fazer a peça no carro? Será que você não usa dessa sacada de soltar o reforço? Será que você bate muito forte com o martelo? Será que a lâmpada está mal posicionada? Será que a ferramenta que você está utilizando pode estar errada? Pense antes de fazer. Planejamento e organização. Cara, quem vai ser você em 2020? Não é lá na virada, quando os fogos estiverem estourando, quando você tiver já tomado umas a mais ali, tiver cheio de emoção, feliz pra caramba, que você vai planejar as coisas. Você precisa planejar e ter uma organização. Aqui embaixo, da sala da minha casa pra cozinha, a gente tem um quadro ali, onde a gente escreve, junto com eu e minha esposa, a gente escreve várias coisas que a gente quer conquistar. Foi feito isso durante esse ano. E quando a gente vai conquistando, a gente vai lá e risca. A gente vai conquistando, a gente vai lá e risca. Cara, porque todo dia eu estou passando ali. Quando eu escrevi aquilo, eu assumi um compromisso comigo mesmo, que está escrito aqui. Pense a longo prazo. Não é amanhã que alguma coisa significativa vai acontecer na sua vida. Não é depois de amanhã, junção de dois dias. Não é um único trabalho, não é vender uma única sensação, que vai fazer com que você se torne um grande profissional. Pense a longo prazo. Não caia nessa enrascada de querer ganhar um dinheirinho facinho, cara. Aquele martelinho espertinho. Eu sou o safadinho aqui da minha cidade. Eu ganho um dinheirinho agora, ponho no bolso e está ótimo. O cliente aqui, ó, que eu não estou nem aí. Cara, você até consegue permanecer nisso durante algum tempo. Mas a longo prazo, você vai ver... Às vezes o fato de você não ter cliente é porque você foi um espertinho lá atrás. Então pense a longo prazo. Deixar de ganhar agora pode ser o motivo de você ganhar muito lá na frente. Aprenda a aprender e a treinar. Ah, não ache que 2020, o simples fato de treinar pra caralho, eu vou arregaçar, eu vou treinar 15 horas por dia, todos os dias. 10 horas por dia eu vou treinar. Vou acordar 8 horas da manhã, vou ficar treinando, treinando. Se você está no caminho errado. Se você tem muita força de vontade e está no caminho errado, você vai chegar no caminho errado mais rápido. Você vai chegar ali na beira do precipício, se não cair, muito mais rápido. Talvez até desistir. Talvez o fato de você ser o cara que tem mais força de vontade, ser o cara que acorda cedo e se dedica, vai ser o fato de você ser o primeiro a desistir de todas essas pessoas que estão aqui, se você não estiver no caminho correto. Estar no caminho correto e ter as técnicas certas, é a junção, é a explosão pra fazer com que você chegue onde você quer chegar numa velocidade maior. Você vai treinar o resto da sua vida como martelinho de ouro. Wallace, quando que vai acabar o sofrimento? Quando que eu vou relar na amassada e vou ganhar mil reais? Nunca! Se você tem esse tipo de pensamento, já abandone, cara. Aproveite o ano que vem, já pegue outra profissão. Não perca o seu tempo entrando no martelinho de ouro. Não perca o seu tempo achando que daqui a dois anos você vai ser o cara que vai relar na lata e as coisas, bum, vão acontecer. Não é assim. Você vai treinar o resto da sua vida como um martelinho de ouro. É por isso que você tem que ter tesão nessa parada. É por isso que você tem que estar disposto a aprender todos os dias. Às vezes, se isso já não acontece com você, você... Não que o ganho financeiro, isso é hipocrisia. Eu vivo numa casa excelente. Eu moro num dos bairros mais valorizados da minha cidade. Eu tenho apenas 31 anos. O que eu ganho hoje, pessoas de 50 anos, 60 anos, talvez não cheguem nem perto desse valor. Eu não posso ser hipócrita de falar que o dinheiro não é importante. De fato, é. Mas, às vezes, não é pelo dinheiro. Você acaba... Opa! Deixando de lado esse fato e sendo recompensado pelo trabalho que você faz. Saber aonde você quer chegar é tão importante quando... Onde você está agora. Cara, eu sou um cara ruim em granulação. Eu cogo barato pelos meus trabalhos. Cara, o lugar que eu trabalho é horrível. Está tudo zoado. Eu não tenho ferramenta. Ótimo. Isso não é ruim. Pode ter certeza que isso não é ruim. Se você tem o pé no chão e sabe onde você está nesse determinado momento, você consegue ter as habilidades para saber aonde você quer chegar. Tá bom. Eu sou esse cara que a granulação ficou horrível. Eu desmonto, quebro as peças. Cara, eu sei quem eu sou. O que eu preciso agora para sair daqui? O que eu preciso agora para chegar aonde eu quero chegar? Paulo Vieira, cara. Um grande treinador de pessoas. Ele diz que a gente não tem aquilo que a gente quer pelo simples fato de não ter o conhecimento. Se você já tivesse o conhecimento, você já teria tudo aquilo que você quer. Então, busque conhecimento. Beba da fonte de quem tem os resultados, de quem faz aquilo que você quer fazer, de quem chega aonde você quer chegar. Menos sempre vai ser mais. Não ache que no começo do agora do ano, aproveitando a Black Friday, você é aquele cara que foi lá, comprou 180 mil ferramentas, comprei a lâmpada de seis fitas e agora ano que vem, estou preparado, cara. Ano que vem eu vou ser o melhor martelinho da minha cidade. Cara, provavelmente você, usando o comparativo ali do nosso Mike Tyson, vai ser o primeiro a tomar um soco no meio da boca, né? Você vai entender que não são as ferramentas, não são um monte de quinquilharias que vão te levar a ser um grande profissional. Menos vai ser mais. Assuma o compromisso com você. Cara, aprenda. Eu sou da época que, igual meu pai dizia, a palavra do homem era o fio de bigode, né? Hoje, no nosso treinamento Martelando Resultados, a gente foi o primeiro. Provavelmente você vai ver como aulas parecidas com essas aparecendo de monte, sendo copiadas por várias e várias pessoas. E você vai entender que é uma cópia. Se você for um dos que vai fazer, dê o crédito só, cara. Pô, aprendi lá com o Wallace, a maneira de fazer a aula, a maneira de passar o conteúdo. O cara transmite de uma maneira legal. Cara, simplesmente quis modelar, quis copiar ali. Só dê os créditos, cara. Tá tudo bem. Aprenda a assumir compromisso com você. Se você não é o cara que vai pelo fio de bigode, assuma compromisso com outras pessoas. Faça o vídeo e me manda. Que pode ter certeza que a sua cara vai aparecer aqui no final do ano que vem. Talvez uma aula com mil pessoas. Talvez você vai se sentir orgulhoso do compromisso que você assumiu. Talvez você vai se sentir envergonhado. Talvez você nem no meu canal mais esteja. Dependendo do compromisso que você assumiu com você mesmo. Você não vende a remoção do amassado. Você vende a sensação. Cara, um dos pontos importantes é isso que leva um cara lá do Rio Grande do Norte querer trazer um carro para São Paulo. Imagina o gasto que esse cara não teria de gasolina, de pedágio e ficar aqui esperando para fazer amassados que um dos nossos alunos vai fazer amanhã. E se ele me mandar, você vai ver o resultado no Instagram. Às vezes os alunos acabam pela correria. Eu entendo porque eu vivo da correria. Acabam não mandando. Enfim, vem a sensação do trabalho. Assim como você acompanhou aqui, você pode replicar isso. Você pode começar a colocar essas técnicas amanhã mesmo aí nos seus trabalhos. E aí, meu amigo Wallace. Como é que tá? Aqui em Mossoró o calor é 40 graus. Eu tô aqui com um cliente aqui do Jeep Renegade. E eu queria que ele te falasse se ele gostou do trabalho. Amigo Wallace, o trabalho foi muito bem feito aqui do Queiroz. Tô feliz demais. Eu acompanho seus vídeos, acompanho seus áudios, seu material impostado. E lhe acho um mágico, né? E posso dizer que o serviço do Queiroz aqui ficou tão bom quanto o seu. Muito bom. Muito bom mesmo. É aquilo, né Wallace, que você falou na aula de ontem, né? O que a gente vende é a sensação, né? Você deixar o cliente satisfeito com aquela sensação de que realmente o trabalho ficou impecável. Então, não tem valor que pague isso. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Tchau.